E o Atlético é o campeão paranaense de 2023. De forma invicta, 15 vitórias, 2 empates, furacão sobrou em toda a competição com uma campanha histórica. Desde a década de 30, o Atlético não vencia um título estadual sem perder nenhum jogo sequer. Dentro de campo, na final, um jogo bastante equilibrado com algumas individualidades do rubro negro decepcionando. Tudo isso a partir de agora aqui no De Olho no Jogo. Começando com aquele pedido de sempre, para você, por favor, se inscrever aqui no canal. Ajude o De Olho no Jogo a chegar à meta de 8 mil inscritos até durante o Campeonato Brasileiro. Estamos nos aproximando da meta, falta aproximadamente 240, 245, para que esse objetivo seja alcançado. Então, conto com a sua contribuição, se inscreva aqui no canal e, se você já é inscrito, pode colaborar espalhando para amigos, familiares, colegas de trabalho, colegas de faculdade, vizinhos, enfim, com quem você curte falar sobre futebol, especialmente sobre a dupla Atletiba. Alcançando essa marca de 8 mil inscritos, sorteio de camisa do Atlético ou do Coritiba para todos vocês que curtem aqui o canal De Olho no Jogo e ajudam a ele a seguir circulando cada vez para mais e mais gente dentro aqui da plataforma do YouTube. Bom, falando agora do título do Atlético, primeiro vou falar do jogo deste domingo, empate sem gols entre Atlético e Cascavel, na sequência falar da campanha, porque acho que a gente vai ter que separar bem as duas coisas, porque se a campanha foi praticamente irretocável no jogo de ontem, no jogo deste domingo, o Furacão não mandou tão bem assim. Vou colocando aqui já os melhores momentos, cedidos pela N Sports, a detentora do jeito de transmissão do Campeonato Paranaense, porque o primeiro tempo foi mais do Atlético, o Furacão foi melhor do que a equipe do Cascavel, criou ali algumas boas situações de gol, nas minhas anotações o Atlético teve três chances reais de gol aí, no primeiro tempo, contra nenhuma do Cascavel, o Atlético finalizou dez vezes, o Cascavel apenas três, mas para mim é o dado mais importante, essa questão do Atlético ter tido três chances reais de gol. Só que apesar desse número aí, que é um número interessante, não acho que o Atlético tenha feito um ótimo primeiro tempo. De novo, a equipe deu uma exagerada ali nessa questão da ligação direta, dos zagueiros procurando os homens de frente, hora do Thiago Heleno para o Teranz, hora do Fernandinho para o Pablo, e muitas dessas vezes a estratégia assim foi em vão, foi poucas vezes que o Pablo conseguiu ajeitar essa bola, conseguiu dar seguimento ali a boas jogadas ofensivas do Furacão, que por sua vez também marcava razoavelmente bem. Então, era um jogo que não teve tanta emoção assim, por isso que eu trato aqui das dez finalizações do Atlético, três como chances reais. Por exemplo, o chute ali do Pablo, que a gente já viu aos 20 minutos, numa jogada muito bem trabalhada ali pelo Fernandinho, o Jaci, tanto desarme acaba servindo o Pablo. Depois, aos 24, teve um chute do Fernandinho, uma jogada que começou pelo Vitor Bueno, passou para o Pablo, que ajeitou para o Fernandinho, que bateu a bola para fora, e aos 26 minutos, cruzamento do Pablo, uma jogada do Pablo Teranz, cruzamento ali para o Canóbio, que acabou não alcançando a bola. Tiveram outras finalizações do Fernandinho, que exigiu uma boa defesa do goleiro André Luiz, mas aí era um chute de muito longe, por isso que não trato assim como uma chance real de gol. Mas o Atlético exagerou nessa bola longa, e os melhores momentos dele, na minha visão, foi mais uma vez quando fez um jogo diferente, um jogo da aproximação. Não que tenha trabalhado essa bola, girado, procurado muitos espaços. Mesmo nesse jogo mais direto que o Atlético do Paulo Turra costuma fazer, mas quando esses jogadores de maior qualidade, Pablo, Teranz, Vitor Bueno, Fernandinho, se aproximam, é que normalmente sai coisa boa. Então, primeiro tempo favorável ao Atlético, mas sem ser um grande primeiro tempo, sem ser um jogo empolgante. Tanto é que não saiu muito da temperatura, foi um jogo morno. Acho que dá para a gente classificar assim. Não foi um primeiro tempo ali muito quente. A etapa final, o Cascavel começa pressionando, o Cascavel começa a arriscar mais. Teve dois lances bem no início ali, um deles, o Jaci, exigiu boa defesa do Bento, o Robinho também exigiu uma importante intervenção do goleiro atleticano. E nesse jogo mais físico, esse jogo com o Cascavel mais adiantando a marcação, o Atlético deu uma ligeira melhorada após algumas alterações do Paulo Turra. Só que, para mim, o Turra acerta nos nomes que entram, o Alex Santana e o Coelho, só que ele erra nos nomes que ele tira. O Canobi não estava jogando nada, então não fez sentido ele manter o Canobi em campo e tirar o Vitor Bueno e o Davi Teranz. Lava para ter tirado um dos dois, para colocar ali o Alex Santana, ou até mesmo ter tirado o Hugo Moura, que foi muito combativo, lutou bastante, tinha essa característica que o jogo pedia, mas não estava muito aceso assim na partida. Mas, enfim, se quisesse manter o Hugo por conta das características, ok, então podia tirar ali o Vitor Bueno e o Canobi. Por exemplo, ele acabou tirando o Teranz cedo e essa saída do Teranz cedo causa muito impacto ao Atlético, ainda mais sem o Vitor Bueno junto. Então falta ali um pouco de jogador para organizar, para pensar, para fazer a diferença, porque o Teranz tem essa capacidade, de ser um jogador extremamente decisivo. Então, apesar de ele ter acertado, na minha visão, as alterações, o Coelho jogou menos tempo, mas foi bem melhor do que o Canobi na partida. O Canobi saiu só na reta final, mas o Coelho já entrou bem, na minha visão, razoavelmente bem, dentro do que foi o jogo. O Atlético, repito, não fez, já não tinha feito um grande primeiro tempo, o segundo tempo foi um pouco pior. Só que, além dessas alterações que eu já citei, teve também o fator entrada do Vitor Roque, que na movimentação dele, criou boas situações de gol, só que não estava ali com uma mira em dia. O Vitor Roque perdeu duas chances claríssimas de marcar o gol do título ali do Atlético, o gol para dar mais tranquilidade, foi campeão com o gol do título sendo indo do Vitor Roque lá no Estádio Olímpico Regional, mas na arena ele também teve pelo menos duas ótimas oportunidades, aquele deu o chapéu no zagueiro e bateu após um cabeceio do Thiago Heleno, após um corte de cabeça do Thiago Heleno, e a outra ali que o coelho, o Kelvin cruza, o coelho ajeita para ele, ele se atrapalha, ele sabia se tentava dominar, se batia de joelho, se batia com a perna, ficou indeciso e acabou perdendo ali uma ótima oportunidade. E na reta final do jogo, o Cascavel assustou, o Cascavel pressionou ali o Atlético, criou situações perigosas de gol na reta final, teve uma chance claríssima, como o Rafael, zagueiro ali da equipe do Cascavel, o lance que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas a melhor oportunidade de todas do Cascavel, mas Renanzinho pôs o goleiro dentro para trabalhar, o Cascavel nesse segundo tempo foi mais perigoso. Então, foi um primeiro tempo ali que o Atlético foi bem, foi superior mesmo, sem fazer um grande jogo, segundo tempo ali mais equilibrado com as duas equipes criando situações reais de gol, poderia ter sido um jogo 1x1, 2x1 Atlético, pelo número de chances criadas, poderia ter saído gol, mas o ponto que fica aqui na minha visão não foi, no geral, uma boa atuação atleticana, e o Cascavel ali conseguiu vender bem caro esse resultado, esse título aí para o Furacão, foi um desafiante legítimo, foi um desafiante ali que exigiu da equipe do técnico Paulo Turra. Se na final não gostei aí de algumas opções do treinador, não gostei da atuação, durante o campeonato não tenho o que falar, aí seria pegar muito no pé, mas o Atlético teve alguns jogos que teve dificuldade, sim, mas com a campanha do Atlético, 15 vitórias, 2 empates, mérito tem, então o Paulo Turra ali conseguiu comandar bem o Atlético nesse campeonato paranaense, o Furacão fez alguns jogos, na minha visão, bem interessantes, o 5x0 na equipe do Azuris, o 5x2 contra o São Joséense, 4x0 contra a equipe do São Joséense, o próprio clássico atletiva que ficou no empate 1x1 também, considerei ali um bom jogo da equipe atleticana, especialmente o segundo tempo em que o Atlético empurrala ali o Coitiba, então foi uma campanha ali que o Atlético sobrou, se você me perguntar quais foram os destaques, os grandes nomes aí do campeonato, vai ser praticamente uma lista restrita ali a jogadores do Atlético, no gol, talvez uma exceção, na goleira André Luiz, no Cascavel ali, que a gente até viu, fez defesas importantes na tarde, na noite deste domingo, na Arena da Baixada, mas goleiro André Luiz seria o meu voto para goleiro do campeonato, até por tudo que ele fez, mas dos zagueiros, o Thiago Heleno, melhor zagueiro da competição, meio de campo, Fernandinho e David Terence, os melhores ali da competição, Vitor Bueno, embora tenha caído de rendimento nessa reta final, mas foi um bom campeonato paranaense do Vitor Bueno, dos atacantes ali, Pablo e Vitor Roque, Pablo artilheiro, Vitor Roque extremamente decisivo aí nessa reta final, primeira fase, jogou somente contra o Londrina, então o Atlético dominou, o Atlético teve ali melhor desempenho, teve melhor ataque, teve melhor defesa, teve na minha visão aí, os candidatos a craque, do campeonato paranaense, então o título injustíssimo do furacão, campeão paranaense invicto, o ponto é, que o Atlético agora, vai ter essa corda esticada, vai ter pela frente, campeonato brasileiro, Copa do Brasil, e Libertadores da América, vai exigir mais, isso é um tanto óbvio, mas tem vezes que é importante, a gente ressaltar também, o que é lógico, o que é óbvio, vai exigir bem mais, um jogo como esse de ontem, do Atlético, que perdeu chances claras, e não conseguiu controlar, o ataque adversário, em alguns momentos, especialmente no segundo tempo, tende a pagar, um preço alto, então, não pode se iludir, com a conquista invicta, achar que está tudo lindo, maravilhoso, tem pontos a serem corrigidos, já falei várias vezes aqui, a questão da lateral esquerda, não sinto firmeza, nem em Pedrinho, nem em Fernando, para esse ano, que o Atlético tem, outros setores ali, atacante de lado, de campo, de velocidade, vamos ver se o Thiago Andrade, agora, dará conta, do recado, nas agas, é Ivaldo, Thiago Heleno, é minha dupla favorita, do atual elenco, mas ainda sinto falta, de mais um zagueiro, para o elenco atleticano, e não falo isso, com o intuito, de diminuir ninguém, de menosprezar, o que o Atlético tem, mas, eu acredito, que o Atlético tem, condição sim, de brigar, pelos títulos, que estará envolvido, Copa do Brasil, Brasileiro, e Libertadores da América, mas para isso, tem que minimizar, as chances de erros, tem que minimizar, os seus problemas, e essas posições, que cito, são alguns dos problemas, que vejo, a respeito do estilo, do Paulo Turra, não é meu estilo favorito, já disse aqui, vejo o Atlético, com capacidade, para equilibrar mais, dosar mais, as suas estratégias, as suas formas, a sua forma, de jogar, mas sem dúvida alguma, é um time, que consegue ser competitivo, praticamente, em todos os jogos, pouquíssimas vezes, aí na temporada, a gente viu, algum time, conseguir ser melhor, que o Atlético, por muito tempo, ou durante, um período inteiro, da partida, só que, repito, o nível de exigência, vai subir, por isso que acredito, que o Atlético, nesse jeito competitivo dele, ele pode dosar melhor, a energia, pode dosar melhor, a estratégia, para conseguir ter, a bola longa, mas também, a bola trabalhada, porque é um elenco, que tem capacidade, para isso, na minha visão, agora, quero saber de vocês, como que vocês avaliaram, Atlético 0, Cascavel 0, e também, a campanha, do campeonato paranaense, num todo, aí, conquista do furacão, de forma invicta, quem foi o craque, do campeonato, concordam comigo, que tem alguns pontos, a serem ajustados, para a sequência da temporada, quais são, esses pontos, e como que vocês avaliam, o trabalho do Paulo Turra, aí na primeira competição, que se encerrou, sobre o comando dele, comente livremente, aqui, na caixa, de comentários, deixem o like, isso é muito importante, para o engajamento, para o YouTube, recomendando, os conteúdos, do Diolho no Jogo, cada vez, para o número maior, de pessoas, e anotem na agenda, nesta segunda-feira, oito horas da noite, live, KTO, aqui no canal, KTO, a parceiraça, aqui do Diolho no Jogo, mais uma vez, faremos uma live, para bater um papo, com vocês, e percutir, todos os assuntos, relacionados, ao campeonato paranaense, e também, já projetar, Copa do Brasil, campeonato brasileiro, que se aproximam, por aí, então, um abraço a todos, uma ótima semana, e vamos nos falando, aqui, no Diolho no Jogo, o Diolho no Jogo,